Não está dando para ver o sangue do Espírito Santo. Olha que lenteza aí, né? Você pode ver o tamanhozinho do meu elezinho que nasceu ali agora. Nossa! Quanto pequenininho, mais bonitinho. Aonde? Desse? Escolhe o lado. Não, não. Não, 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 não. Ou se fosse mais direto? Não, pequenininho, mais. Ah, eu ouço. Ah, eu não me liguei. Melhor? Só isso, né, Pri? Só. Que coitinha que você vou querer por? Qual o? Qual o... Rato não, ela separou, olha o sofow. Torquinha, meia. Não estou desanimado, não. 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 Não estou desanimado. Não estou desanimado, não. Não estou desanimado. Não estou desanimado, não. 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 O que foi assim? O que foi? O que foi, é? Pode pôr aqui dentro pra mim, porque eu já tô ligado. Vamos lá mostrar a parte. É a irmã dela? É a irmã dos dois irmãos. Meu filho e meu filho. É a irmã da nenê? É a irmã. Aí você tá grávida também, seis meses. O tio vai ser mais novo. Vai. Parabéns, viu? Aí, os pais agora tem que tirar a roupa agora lá de fora, tá? Tá, obrigado.